Música 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 Ai que vontade de tomar um café A gente foi comprar em Santa Carta e não o pai fez nada Tem café mais não? Tem O que que é? Ah é a Dignia Folha e o pai fez né? Foi a última vez que o pai fez café Daquele pagode lá Só fui o café só aquela vez E deu um pouco assim por meio O negócio que me casguei De repente Serra do caixinha Usaram esse caminhão passando a gente O pai está acelerando uma da média Música Música Mais uma doce Na vez de passar aí a gente fica atrapalhando os outros Será da puta desse? Música O que que não foi reto aqui? Pão no cu do caralho Música 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 Música